Com mais de 1.800 moradores, seis prédios e um alojamento, a Casa do Estudante Universitário, localizada aqui no campus de Camobi, da UFSM, se configura como um dos maiores complexos habitacionais de estudantes da América Latina. E ao longo dos anos, vem se mostrando indispensável para a permanência dos estudantes aqui na UFSM. A educação é para todo mundo. E se não tiver a Casa do Estudante, as pessoas que não têm condições de pagar uma universidade, elas não vão conseguir permanecer e não vão conseguir realizar os estudos ou concluir suas graduações, seus cursos técnicos, enfim. Em 2018, a Casa do Estudante Universitário II comemora seus 50 anos de existência. Muitas mudanças ocorreram ao longo desses anos, mas o que se mantém intacto desde o início é o protagonismo estudantil na garantia das melhorias e também na gestão das moradias. A CEL 2, uma coisa legal e que não acontece muito, é que os próprios moradores têm a autogestão da Casa do Estudante, o controle das vagas. São os próprios moradores, no caso a diretoria que é eleita todos os anos, pelos moradores, que estão representando os estudantes e que estão fazendo esse link com a praia. Não é um órgão que vai lá e que impõe o que vai acontecer. Tudo é decidido pelos moradores antes. Até o final da década de 70, a moradia estudantil era destinada apenas para homens. As mulheres garantiram seu direito à assistência e à permanência estudantil após a ocupação do Bloco 12 da Casa do Estudante. De lá para cá, pais e mães também conquistaram o direito de poderem morar com seus filhos nos apartamentos. Juntamente com o movimento indígena, a UFSM foi pioneira na construção de um bloco da Casa do Estudante destinado aos estudantes indígenas e vem assim servindo de exemplo para o restante do país. O Estatuto da Casa Indígena ainda está sendo construído. Até o momento, quem gerencia é a Comissão de Estudantes Indígenas da UFSM. Essa comissão também conta com representações de lideranças indígenas da Prograde e da Praia. A procura pelos cursos na UFSM por estudantes indígenas que tentam ingressar em uma graduação ela cresceu bastante. No processo seletivo de 2016 para 2017, a gente teve 200 inscrições para o processo seletivo indígena. Aí, para o processo seletivo 2017-2018, a gente já teve 580. Atualmente, além dos blocos destinados a estudantes de graduação, a CEL também possui um destinado para a pós-graduação. O fato dos alunos residirem dentro do campus proporciona um outro tipo de experiência universitária. Como a gente fica dentro da universidade, tem semanas que acontecem de a gente não sair do arco. Então, não tem como você não criar um vínculo com a CEL ou com a universidade. A gente come aqui dentro, a gente dorme aqui dentro, a gente estuda aqui dentro, a gente faz tudo aqui. Então, a gente realmente vira a nossa casa e a gente cria um carinho para esse lugar, que é muito importante e muito especial para cada um e cada uma que mora aqui. Todos os moradores que estão aqui na CEL, eles têm uma demanda específica. A nossa demanda principal é a vulnerabilidade social e, a partir disso, a gente está trazendo sempre várias pautas importantes para a nossa permanência aqui dentro. O movimento estudantil, o movimento de casas, ele é, sim, muito importante, principalmente na mobilização para estar buscando essas pautas. A UFSM é reconhecida e procurada por ter um dos melhores programas de assistência estudantil do país. Bruna foi moradora da casa e resolveu pesquisar a importância desses investimentos no seu trabalho de conclusão de curso. O que significa a moradia estudantil no contexto da assistência estudantil? A moradia estudantil é o que a gente considera como um serviço permanente, é um direito permanente que não se acaba. A própria casa de estudante demonstra a sua história, desde que a universidade existe, existe casa de estudante. Então, investir em serviços como direitos, como moradia estudantil, restaurante universitário, que são permanentes, hoje, nesse contexto ainda mais de crise que a gente está vivendo, de corte de recursos, de enxergamento do Estado, é crucial, porque são direitos, conquistas, que não se perdem do dia para a noite. Então, é muito importante que a universidade, na minha opinião, continue fazendo esse movimento de ampliar a moradia estudantil, porque é algo que não se perde, na minha opinião, e que nenhum governo vai conseguir fechar do dia para a noite, ou vai cortar do dia para a noite. Então, se torna uma conquista não só para os estudantes e para o movimento estudantil, mas também para a própria instituição. Além da CEL 2, a UFSM também possui a CEL 1, com cerca de 200 moradores, localizada no centro de Santa Maria, e as CELs localizadas nos campos de Palmeira das Missões, com cerca de 50 moradores, e Frederico Westphalen, com 70 moradores. Dessa forma, a UFSM se caracteriza como uma instituição com um dos maiores programas de moradia estudantil. Legenda Adriana Zanotto